MÚSICA 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 Estrela com sua afirmação, amistade é um velho Eu consigo te dar um aviãozinho Estrela assim pra ela E eu estou compreendo o reto de todas elas A aviãozinho, eu fiz de papel Estrela com meu forte, está vindo logo no céu A aviãozinho, se for no esforço Estrela com meu forte, está vindo logo no céu E eu estou compreendo o reto de todas elas Chega tudo de mim Eu vou pedir todas as minhas e voos O que faz o negócio? Estudamos com a fumação Uma missão de roteiro O que faz o avião civil Reconhecido a ela E eu estou gostando Por que saudade dela A avião civil E soltar o mar Ela só tem a pação E não tá A avião civil E eu estou gostando Por que saudade Eu sei o que é o fim A avião civil E eu vejo a fé E espero que o forte A vitória do céu A avião civil De novo no espalho E eu vejo a fé E eu vejo a fé E eu vejo a fé É hoje Quem vai destruir aqui no link